Salve, salve galera do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje galera vamos fazer a estreia do Salah Salah destaque galera que nós pegou Salah Aqui ó, Salah, ala produtiva hein galera Ala produtiva, malandro, drible veloz, rápido como uma bala No time galera atual ele tá pegando 98 De talento ofensivo ele tá com 88, controle de bola 85, 92 de drible, 83 de condução firme 88 de finalização, 81 de curva, 93 de velocidade e 92 de aceleração 85 de equilíbrio e 84 de resistência As habilidades que ele tem, toque duplo, efeito de longe, controle da cavadinha, chute ascendente Precisão a distância, passo de primeira, passo em profundidade Curva para fora, especialista em pênalti e malícia Essa enrolação vamos puxar uma partida aqui galera e vamos testar o Salah Olá todo o mundo, muitas graças por acompanharmos em esta cita Na que não falta ninguém, e não me extraña Porque este partido dispõe de todos os ingredientes que fazem falta para uma boa receta As gradas são um grande espectáculo de ruido e de color Independente de a que bando apoia cada um Assim que é um privilégio poder viver isto em directo Se ele vai buscando o remate Um homem que definiu o papel atual do delantero A capacidade para mover-se e para completar as jogadas de fora do área A força, a velocidade para deixar atrás a todo mundo E tudo isso, ojo, tudo isso Sem perder as qualidades do grande delantero centro Acho que não faz falta adivinar de quem estás falando, Julio Chuta! Caralho, mano Quase que não fizemos gol Salah Vamos Vamos Solo pode arrodillar-me entre este tipo de jogadores que tem a capacidade de abrir a lata muito antes do esperado En contato superado a posição, han tenido a rapidez e a decisão que fazem falta para apuntar uma jogada de contra-golpe Ah, pelo amor de Deus O que é isso? No Pois parece que a vantagem não durou Menuda resposta, hein? Lá de deixar a cabeça, han seguido insistindo, insistindo, insistindo E os que han seguido, o han conseguido Han feito bem Eu acho que se o merecia, a verdade Salah, Salah de novo Boa Salah, boa, boa E outra vez se adelantam no marcador O testarato foi tremendo, de grande qualidade Para levantar-se assim tem que echarle valor Ai, essa bola chega no Salah Imbapu Gól, gol, que classe, que gol Se los están merendando Todos os jogadores han feito um grande trabalho com essa transição rápida e contundente entre defesa e ataque Contragolpe, perfecto O partido se reanuda com uma ventaja de dois goles Se ha visto como se quitava o peso de cima Poderia terminar sendo um gran momento Eu creo que lo más decepcionante Não Não, gente, pelo amor de Deus Ah Estava impedido De Ligt Neymar Busca um bom desmarque Bellingham Boa robo de valor e contragolpe Passa lá, caralho Caralho Caralho, a coisa que tomou do gol, hein, galera Porra Quase nós tomamos 3x1 para nós Caralho Caralho Salamaleco Vamos com o segundo tempo Vamos com o segundo tempo Vamos com o Ronaldinho agora Boa robo de valor O que é isso? 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 O que é isso?